Olá, tudo jóia? Gabi, Gesiane, prazer enorme estar aqui com vocês, aqui no blog Papo de Primeira. Primeira qualidade, boa qualidade, primeira infância. É um blog que fala de educação, tanto também de primeira infância, na Folha de Pernambuco. Então, prazer enorme estar aqui com vocês. Vocês estão bem? Sim, estamos ótimas. Estamos muito bem. Conta pra gente, pra todo mundo que vai nos assistir aí no canal do YouTube da Folha de Pernambuco, como é que você entrou nesse mundo da leitura e ler tanto, tantos livros? Então, quando a gente estava na minha mãe, ela contava histórias e cantava com o sonho. Então, desde a barriga, eu fui incentivada pela mamãe e hoje, como vocês percebem, eu sou uma leitora voraz e aqui que parecia, né? Eu li a maioria, então, fico muito agradecida pela mamãe. E quantos livros aí atrás? Mais de 200, 300. Mais de 400, né? Que tu já leu? Sim. Tu lê quantos livros, mais ou menos, por ano? Por ano? Assim, eu nunca gantei, mas eu acho que é entre 100, 150, porque vai chegando recebidos, aí eu leio, faço a resenha, vai chegando livros de parceria e eu leio. Aí, vou fazendo a resenha, aí vai chegando, recebi também os livros comprados, que eu leio também. Que massa! E qual foi o melhor livro que você leu esse ano, até agora? Esse ano, até agora, é uma decisão um pouco difícil. Não é que eu tenho o livro preferido, não é um livro, é uma coleção. Inclusive, ela tá aqui atrás, que é A Casa na Árvore. Que tem, conta ainda, dois livros que ainda não chegaram aqui no Brasil, que é A Casa na Árvore de 130 Andares e o de 143, que ainda não chegou ainda no Brasil, mas onde chegar, eu tô superando. Boa, rapaz! Boa, muito bom! Giziane, como é que foi esse processo aí, como o Gabi contou, né? Desde a barriga, como é que você começou aí investindo nisso, incentivando isso? E se é que você já imaginava que isso ia se tornar desse tamanho aí? É um prazer estar aqui conversando com você, Rogério. Eu me chamo Giziane Dionísio, professora, amante da literatura, mãe. E o processo da leitura com a Gabi começou desde a barriga, quando a Gabi morava ainda no meu ventre, eu comecei a ler para a Gabi, cantava também para a Gabi, dormia com o livro em cima da minha barriga. E, assim, o desejo era justamente incentivar a Gabi o hábito da leitura. E um dos primeiros livros foi o livrinho de plástico, que eu colocava na banheira sempre para acompanhá-la. Todos os banhos, esse livrinho estava sempre com a Gabi. Inclusive, ela tem até hoje e não empresta nem dá para ninguém. Então, assim, foi o primeiro livrinho. Esse aí é dos preferidos, é histórico. Mas tem que ficar guardado na memória. Memória afetiva e memória física. Isso. E depois vieram os livros com imagens. Um dos primeiros foi da Eva Furnari. Depois foi disseminando outros livros, sempre lendo para a Gabi. Tinha, sim, a consciência que essa leitura, desde a barriga, com certeza, além de desenvolver os laços da família, minhas memórias afetivas, com certeza ia surtir um efeito na questão do incentivo e do hábito da leitura, porque nada melhor do que os pais, como exemplo. E Gabi, ela foi contagiada, desde a barriga, com esse amor pelos livros, e continua lendo muito. E hoje é uma leitora, de fato, morais. É apaixonada pelos livros. E eu tenho muito orgulho de dizer que é possível, sim, incentivar a leitura desde muito cedo. Lógico que tem aquela parte que a criança ainda não entende muito. Às vezes quer até rasgar uma página a ler do livro. É super normal. As mães que estão assistindo vão assistir depois, no caso, essa entrevista. Então, assim, é muito importante essa questão de incentivar desde cedo, independente da idade. Melhor dizer, desde a barriga, a Gabi é o exemplo. Perfeito, perfeito. Que bom. Serve, sim, de exemplo para muita gente, e que tomara que sirva de inspiração, porque o hábito da leitura tem tantos impactos positivos. Então, tomara que outras crianças também vejam aqui a Gabi e se inspiram na Gabi. Mas a Gabi, e aí quero escutar dela também, ela tem um projeto para incentivar essa leitura. Aliás, tem dois perfis, né? Se puder até citar exatamente o nome do perfil lá no Instagram. Tanto o Mundo da Gabi quanto o projeto lá da leitura. Fala um pouquinho sobre esses perfis aí, como é que vocês estão trabalhando eles. Fala, fila do teu, né? Sim. O meu Instagram é Arroba o Mundo da Gabi, que havia com I, H no final. E no meu perfil, eu tenho dicas literárias, resenhas, e também eu posto os desafios literários que fazem parte do nosso projeto. O projeto Todos Juntos Pela Leitura. Que o IG é Arroba o Projeto Todos Juntos Pela Leitura. Não é? Isso mesmo, fila. E assim, o Arroba o Mundo, inicialmente, o projeto Todos Juntos Pela Leitura era tudo postado só no Arroba o Mundo da Gabi. Porque a gente parte do princípio que nada melhor que uma criança para incentivar outra criança. Então, eu coloquei... A Gabi, ela tem essa missão junto comigo. Boa. De incentivar a leitura não só através do projeto, mas também lá no IG dela. E daí, algumas pessoas começaram a conversar via direto. Por que não fazer um IG do projeto? E daí, eu substituí o G de Onísio para Arroba o Projeto Todos Juntos Pela Leitura. Eu já postava também os desafios lá. O projeto é desenvolvido em livlarias e bibliotecas do Recife, região metropolitana. O objetivo do projeto é alcançar crianças que não têm acesso ao livro, mas também o projeto é direcionado para crianças, adolescentes, jovens e adultos. E tem como também um dos principais objetivos que ultrapassam as paredes de uma sala de aula é a questão do protagonismo literário infantil. Inclusive, lançamos o nosso primeiro e-book, que é o Antologia da Gratidão, em parceria com a Renata Micalho, da Costa Rica. E agora estamos com a segunda parceria, agora com os Estados Unidos, que vamos lançar o nosso segundo livro. E o primeiro livro, a primeira Antologia do Bem, teve diversas participações, cinco participações internacionais. Não só crianças escreveram, como também adultos. Então, o e-book está maravilhoso, está disponível na Amazon apenas por R$ 9,99. E o objetivo é arrecadar esse valor e ajudar bibliotecas comunitárias e também ser revertido para o nosso projeto, em parceria com a Renata Bicalho, Bicalho, escritora do livro Jardim de Ploy. E o 16º Desafio foi inspirado nesse livro. É parceira nossa do projeto. Eu vi que tem um link lá no perfil, cheguei a entrar, mas agora entendi melhor. Inclusive, essa contribuição para as bibliotecas públicas é algo realmente muito interessante. Vamos colocar, quando a gente subir a matéria, o link para todo mundo ler esse livro. Que maravilha! E até, entrando aí, dando continuidade justamente a esses projetos, minha gente, eu queria saber de vocês aí duas coisas. Primeiro... O Gabi só vai pegar a antologia rapidinho para mostrar. Mas pode continuar. Quais são esses novos projetos aí que vocês estão fazendo, que estão saindo agora e os que estão por vir? Se tem algum grande sonho aí para frente? Queria que vocês falassem um pouquinho aí do para frente, do futuro aí dos projetos. Veja só. O projeto continua sendo desenvolvido, sendo que de forma virtual, mas a gente pretende voltar, sim, para as bibliotecas, livrarias de Recife e região metropolitana. Uma das coisas que a gente preconiza é justamente a questão de uma biblioteca móvel, que é para ir justamente nas comunidades, levando esse acervo da Gabi, que eu levo esse pequeno acervo da Gabi, onde as crianças têm acesso ao livro, eles pegam o livro, levam para casa... Você leva como? Oi? Leva como o acervo? No carro mesmo? É! Levo no carro. Para onde eu vou? Para onde eu vou? Eu levo no carro o pequeno acervo da Gabi. Se o sonho é a biblioteca móvel, mas a gente vai fazendo como pode. E o importante é incentivar a leitura, o importante é espalhar o hábito da leitura pelo mundo. Então, e essa questão do protagonismo literário infantil, que está bem forte, protagonismo literário de forma geral, essa segunda antologia que vem aí, A Corrente do Bem, A Corrente do Bem que nós estamos fazendo, é inspirada em dois livros, da escritora Renata Bicalho, Paçoca, O Preguiço Amascarado, e As Princesas em Caracoladas, que é da escritora Cláudia, que mora nos Estados Unidos, que é parceria nossa também. E vamos lançar aí nosso segundo livro. São todos digitais ainda, Gesiane? Eu gravei algum físico. São digitais, são digitais, mas quem quiser adquirir, pode estar falando com a gente via direct. Joia, joia. Adquirei o preço. Ah, tá, beleza, beleza. E na Amazon já está vendendo bem aí? Está sim, está vendendo na Amazon, está disponível lá, Antologia da Gratidão, o maior jardim do mundo. São várias participações. Tem até uma escritora, que é de Porto Alegre, ela também fez um texto maravilhoso, nos enviou, nos emocionamos muito. Em Goiás também, a biblioteca comunitária de lá, nossas crianças. É bom, porque pela internet vende para todo mundo, e chega para todo mundo a mensagem, que é o mais importante. Isso, exatamente. Gabi, então, agora a pergunta mais importante desse papo é o seguinte, nós estamos no mês de outubro, dia 12 de outubro agora, na semana passada, foi o dia da criança. E eu tenho certeza absoluta que você tem algo a dizer para todas as crianças, sobre livros, sobre leitura, sobre a importância da leitura. e aí a gente, do papo de primeira, da Folha de Pernambuco, queria te escutar. Qual é aí a mensagem, a reflexão, o sonho de Gabi para todas as crianças nesse mês da criança? Então, primeiramente, eu gostaria de falar que todo dia é dia da criança. Isso é uma coisa que tem que falar, né? Com certeza, não pode esquecer. Falei logo agora. Então, dia das crianças é um dia muito importante e muito feliz. Então, eu vou falar para vocês, nada como receber livros de presente do dia das crianças. Então, eu recebi bastante livros e livros maravilhosos que eu já estou terminando e já estava lendo assim, todo dia de uma vez, dia 5 em um dia, 3, 6 em um dia, lendo lá, feliz. Então, foi o melhor presente do dia das crianças. E, pessoal, uma coisa, os livros são muito importantes para a nossa vida. E o dia das crianças é um ótimo dia para ganhar livros, porque nada como curtir o dia das crianças lendo livros. Então, pessoal, prestei bastante atenção. Mesmo que vocês não tenham recebido presente, fiquem felizes, pois sempre haverá um momento bem especial. No dia das crianças, eu curti bastante com a minha família e, depois, quando eu cheguei em casa, eu li muito, mas muito. E, na viagem, a minha mala estava cheia de livros. Eu acho que tinha mais... Tem uma mala toda em livro. Acho que tinha mais livros do que objetos necessários. Boa, boa. E o dia das crianças é importante também os pais incentivarem o filho. Sempre, né? Sempre. Na verdade, como eu disse, o dia é dia da criança e todo dia é o dia de incentivar os filhos. Então, é uma coisa muito importante e eu gostaria que vocês fizessem felizes e os pais e as mães agradecessem, né? E também incentivassem os seus filhos. Então, tudo é exemplo, né? Boa, Gabi. Acho que você deixou aí uma mensagem super importante. Vamos valorizar a leitura. A leitura é uma ótima forma de relação entre pai e mãe, entre os cuidadores, entre a família e as crianças. e uma ótima forma das crianças brincarem, se divertirem, aprenderem, se desenvolverem. Então, que sua mensagem, Gabi, a gente possa levar para mais e mais gente, né? No meio digital ou no físico, tudo são formas diferentes de leitura e a gente precisa que tenha mais crianças assim, ó, com esse fundo aí, com esses livros, com essa quantidade de livros aí, porque livro é conhecimento, livro leva a gente para outro lugar, livro, é com base no livro que a gente tem um processo de educação, então força aí, Gesiane, parabéns, vocês continuem aí, vamos divulgar os livros digitais. Combinado? A divulgação também é essencial para nós ser mearmos só leitura, né? E agora, com essa pandemia, a internet está sendo uma chave, né? Para incentivar a leitura. Isso. Uma das ferramentas principais, né? Exatamente. Então, fica combinado, Gabi, em breve, no YouTube da Folha do Pernambuco, aí todo mundo nos assistindo e vamos divulgar aí a matéria com todos os livros digitais e a história de Gabi. Valeu, Gabi. Muito obrigado pela participação. Obrigada, Gesiane. Obrigada, Roger. Valeu.